O que é o Vasco Pinto? Vasco Pinto. Comecei à atividade nesta casa há seis anos, depois agora dia 10 de julho, dez anos. Passa a trabalhar mais ou menos dentro do normal. A nível de funcionários tenho dois funcionários, aqui diários, uma cozinha, outra aqui na sala, e depois estou a trabalhar com algum pessoal, tipo part time. Há dias que tem mais ou dias menos, nós vamos andar aí na ordem dos 60, 70% de higiene. Todos os dias temos dois pratos de carne e dois pratos de peixe, salvo a segunda-feira, que a segunda-feira normalmente não ganhá peixe fresco, mas dentro disso nós trabalhámos com dois pratos de peixe, dois pratos de carne e temos brilhados com muita variedade. Muita variedade de brilhados, porque se o cliente não quiser escolher uma coisa, tem outra diferente para escolher. Temos sempre variedades. Já os procurei, mas nunca ninguém apareceu. Nunca apareceu cá ninguém. Já até fui inclusive a Penafiel, ao centro de formação, deixei lá o meu contacto e várias informações, mas nunca fui contactado por ninguém para distanciar. Salvo cá há um mês atrás, apareciam-me duas jovens para a cozinha, e na cozinha, na altura, não estava a precisar nem na cozinha de distanciar, mais na sala aqui. Tipo, ao local, precisávamos mais... Fazer-lhe uma breve história. O balanço é positivo. Eu já tenho experiência de outros sítios vestidos aqui em Paredes, já estou aqui em Paredes há cerca de 19 anos, já tive uma sociedade com outros sócios, agora neste momento estou na situação de estar aqui sozinho, mas o balanço que eu faço já esteve bom, pode-se dizer que já esteve muito bom, e agora está naquela mais ou menos, porque a concorrência é muita neste momento. Outras opções, a juventude, nós a nível do restaurante, a juventude hoje tem outras opções aí de outras coisas diferentes, porque há outras ofertas de produtos, de coisas diferentes que a gente faz, se calhar também podia fazer, mas neste momento não se está a fazer. E há muita opção. Nós tentamos servir o melhor possível, com qualidade, com higiene e segurança, é o que a gente tenta fazer. E também a prática de bons preços. Sim, a prática de bons preços, que também é muito importante, que é o que o cliente neste momento está a procurar, porque a vida não está fácil. e com a capacidade de todos, com os preços que esteja mais e o que a gente atingida. E vai acessar também o que as pessoas, Isso é realmente importante.